Aleluias, a paz do Senhor meus amados irmãos que estão nos acompanhando através do canal Ebenezer e nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração e a palavra que o Senhor quer falar nessa noite encontra-se em Mateus capítulo 15 nos versos 21 ao 28, amém, que diz assim, e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidon e eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercantas chamou dizendo, Senhor filho de Davi, tem de misericórdia de mim que a minha filha está miseralmente endemoniada, mas ele não lhe respondeu palavras e os seus discípulos chegando a ele, arrogaram ele dizendo, despede-a que vem grande, grande atrás de nós e ele respondeu e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Davi, então chegou ela e o adorou e dizendo, Senhor socorre-me, ele porém respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deixá-lo aos seus cachorrinhos e ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã, amém? Glória a Deus. E nessa noite Deus tem uma palavra de vitória para você, uma palavra de esperança para aqueles que estão aflitos. A palavra de Deus vem dizendo que aquela mulher, ela trazia consigo uma grande aflição e essa mulher era gentia, uma pessoa que não tinha valor para a sociedade, porque também ela não fazia parte da cultura judaica. Mas essa mulher estava determinada, ela acreditava na possibilidade de solucionar seu problema. A palavra nos relata, os amados, que sua filha estava endemoniada. Imagina a dor dessa mulher, se deparar com a filha desfigurada. Mas em meio a caos, a Bíblia nos diz que ela ouviu falar de Jesus e ela foi e lançou-se aos seus pés. Talvez você, nessa noite, esteja aflito por alguma diversidade, por algum empecilho, talvez você esteja aflito por alguma situação, mas o Senhor está conosco, amém? A palavra de Deus diz lá em Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Mas essa mulher, segundo a palavra de Deus, ela não ficou potencializando o seu problema. O texto nos revela que ela teve uma atitude, ela foi em busca daquele que pode todas as coisas, amém? Lá em Lucas capítulo 1, verso 37, a palavra vai nos revelar que para Deus nada é impossível. Talvez você esteja com algum problema, seja na área sentimental, financeira, conjugal, mas o Senhor te diz nessa noite que para Ele nada é impossível. Ela entendeu que só Jesus tinha o poder para curar sua filha, mas há um propósito em meio ao caos. E diante daquela aflição, aquela mulher teve três atitudes. A primeira, aqui no verso 22, a palavra vai dizer que primeiro ela clamou, ou seja, aquela mulher suplicou, ela gritou por um socorro, ela implorou por uma cura. E a Bíblia nos diz lá em Jeremias capítulo 33, verso 6, que clama a mim e respondeste-ei. Que quando nós clamamos o Senhor, Ele é aquele que responde às nossas aflições. E aquela mulher clamou em busca de uma resposta. A palavra de Deus também vai falar que quando Jeremias estava preso, ele clamou ao Senhor. Ele estava lá no palácio e quando ele clamou ao Senhor, ele teve uma resposta. Lá no capítulo de Êxodo, capítulo 3, verso 7 e 8, a palavra de Deus vai falar também, vai nos mostrar que o povo de Israel estavam aprisionados pelos seus opositores. E a palavra de Deus fala que naquele momento de aflição, de dor, o povo de Israel clamou ao Senhor. E a palavra vai dizer que Deus ouviu o clamor daquele povo. E Deus os livrou dos seus inimigos. E já lá no verso 23, segundo a palavra de Deus, o Senhor não respondeu àquela mulher. Talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado e tenha experimentado o silêncio de Deus, mas não turbe seu coração, assim diz o Senhor, credes em Deus, como diz a palavra. Porque há esperança para ti, há esperança para a sua aflição, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Mas aquela mulher estava determinada para receber algo de Deus. Lá no verso 25, a palavra vai nos relatar que ela adorou o Senhor, porque ela reconheceu que Jesus era digno de toda honra e toda glória, porque Ele é misericordioso, porque Ele cura, porque Ele liberta, porque Ele salva, porque Ele restaura, porque Ele estabeleceu o seu trono, e Ele governa sobre tudo. E já lá no verso 27, a palavra vai nos dizer que aquela mulher se humilhou. A palavra de Deus vai mostrar-nos que ela reconheceu que precisava de Deus. E ali eu vejo uma grande qualidade dessa mulher. Ela se humilhou, ela teve humildade, ela teve fé. E ela reconheceu que sem Deus, ela não era nada. E hoje não é diferente, amados. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos entender que sem Deus, nada podemos fazer. E a palavra diz lá em Crônica, capítulo 7, verso 14, a palavra de Deus nos garante que se o povo se humilhar, que se o povo orar, que se o povo buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, ele irá perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Amém? E para finalizarmos, lá no verso 28, Jesus diz para aquela mulher, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Sabe o que eu entendo nessa noite e o que a palavra de Deus nos revela, amados? Que Jesus viu a pureza da fé daquela mulher. Jesus viu a persistência daquela mulher. Jesus a ouviu. Amados, ao invés de você ficar alimentando a sua dor, alimente a sua fé. Porque a Bíblia afirma lá em João 11, 40, que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E aquela mulher recebeu a sua vitória. Então, que nessa noite, essa palavra, ela venha de encontro ao seu coração. Receba fé nessa noite. Receba a sua cura. Receba o socorro de Deus. Talvez a sua aflição seja em várias áreas. Talvez você esteja passando por várias diversidades, como aquela mulher estava passando. Porque a filha dela estava endemoniada. E ela só creu em Deus. Ela teve fé. E que nessa noite, o Senhor venha aumentar a sua fé. E que nessa noite, a sua fé venha brotar em todas as áreas que foram atingidas. Receba a vitória nessa noite, amados. E que essa palavra venha ser ministrada, venha ser guardada no seu coração. Amém? Glória a Deus.